Já? Ah, eu não tava aqui, foi mal que não. Vou soltar outros. Isso é bom também. Uma mãozinha, uma mãozinha. Vamos pra cima, família, na humildade. Deixa eu gritar um bala aí, alguém. Cê olhou pra sua peixe pra ver quem ela botar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ela gritou pro adversário e bateu palma pra você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E veio o uou, 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 uou. Bata ele, caralho. Bata ele, caralho. Bata ele, caralho. É o parceiro Pasquim, do início ao fim. Só que eu falo que é até o finish rim. Porque eu vou cantar, bô. Fred Mercury, tu é Paz Queen. Cê entendeu porque eu faço o meu verso. No final das contas, serve de proclisia. Pra você entender, pode ser baixo de guitarra. Pode ser vocal no verso de bateria. É, na bateria, truta. Só que tá ligado que você não tem o dom. Já que cê citou no Queen, eu vou cantar We are the champion. É, logo depois que eu sair com a folhinha. Enquanto você não manda a rima. Você tá de brincadeirinha. O Zé Ramalho de biribinha. Zé Ramalho de biribinha. Faz que entender seu argumento. Só que se você falou o i e não ai. Todos nós ganhamos o movimento. Aí você tem o meu camarada. Então saiba o que você tá traduzindo. Pra não falar a besteira que os outros próprios ouvidos Sua boca tão produzindo. É, tá ligado meu truta. Que rap é mais do que fazer rima. Como que eu quero uma luta egoísta. Se essa batalha é logo coletiva. Tá ligado truta, são os quatro elementos. E é logo a voz da periferia. Eu fico feliz ver o menor rimando. Ganhando noventa miro nacional fazendo rima. Pode ser os outros cubos. É um cara de Pernambuco na final. Pra você entender que todos os caras que falavam que eram os panucu. Eram todos os Leandertal. Que se comportavam igual uns merda. Não entendiam nada. Pra você entender que todas as regiões desse Brasil. Pode rimar em bugarco. Pode rimar a capela. Pode rimar no trap. Também no drill. Julgando os outros. Se adianta o superior. Mano, você tá equivocado. Porque se você fosse lá. Qualquer falha vírgula também. Você seria massacrado. Então tá ligado meu parceiro. É, nem adianta. Você repede a Judas. Tá ligado? Hoje eu vou bater no organizador. Eu vou malhar logo esse Judas. Mas eu não ofendi ninguém. Nem eu ofendi ninguém. Eu falei final pro Pernambuco. Porque a gente vê BDF. São Paulo, Rio de Janeiro. E os caras do Nordeste já fica puto. Mas eu não tô falando isso uma questão de regionalidade. Eu faço pela cultura. Pra entender de quem tá no Sul. No Norte, no Centro-Oeste. Ou também pro Rapadura. Tá ligado? O truta não importa. Porque nós somos todos uma sola raça. Você não atacou ninguém. Só que é batalha. Então você tomou de graça. É, desse jeito parceiro. Então tá ligado? Segura que vai ser logo dois a zero. É, aqui desse jeito. Cresceu muito cabelo no Rubinho Barrichello. Barulho pra essa batalha. É, família. Barulho pra essa batalha. Olha gente quem começou. Pra quem terminou. Barulho mão pra cima. Pra quem gostar da cima de bala é. Pasquim. Pasquim um a zero. Mas tudo que vai. Volta. Parulho. 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 Aê. 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 Vai, vai, vai. Bolsonaro tomou uma facada por um bagulho interessante e não escorreu. Sangue. Bolsonaro tomou uma facada por um bagulho interessante e não escorreu. Sangue. Um. 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 que eu seja a favor do PSB. A grande questão, amigo Rap, eu já tumultuo em uma base de corruptos e eu prefiro ser mais nulo. Venceiro! 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 Ei, família! Direito do MC, tá ligado? Ordem de quem começou, pra quem terminou. Pra abrir o limão pra cima, pra quem gostou das semanas de Pasquim. Venceiro! 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 Isso tudo que eu tava testando hoje. Chegou, né? Venceiro! 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 Isso é batalha da Norte, onde a verdade é nu e crua. Espartano que nós somos! A rua! A rua! Venceiro! 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 Me contrata lá! Falou no meu nariz, mas cê é mentiroso. Seja verdadeiro, quando você cresce e cresce o seu cabelo. É, tá ligado, truta, que você foi bolsominho. Agora você é logo um gato arrependido. E vem com esses papinhos de que eu avisei Mas a rua tá de olho e eu logo te flagrei Vai pra docinha que você não tem um olho Tá ligado seus vacilos, tudo da rua tá de olho Tá de olho, mas você vai ficar difícil Que cresce, indime e cabelo, aumenta e você fica um vício Mas quem compensa, compensa com a plateia Quem dera se meu cara não crescesse as suas ideias Aí já compensava, mas cê não arruma nada Até porque cê falha, você é um puta de um cuzão Você pode até falar da campanha, do ele não Mas se fosse o Vick aqui, você tava apertando a mão A verdade só tem um lado E eu não faço o pano pra amigo se ele tá do lado errado É desse jeito, a sua foi clichê E essas decorada, meu parceiro, eu tô careca de saber Já deu pra perceber Você pode falar que tá careca de saber Mas ele pode tá querendo o lado errado Mas não sou eu que vou dizer se isso é certo ou se isso é falho E se há mais um moço é um vacilão Eu vou gritar até morrer dizendo ele não Então é desse jeito, tá ligado Levantar a bandeira é cantar o rap, nós só faz improvisado Mas eu quero que o Bolsonaro se foda na levada O ponto é o Vick que é um preto de quebrada A gente reflete e pensa Ele apoia ele ou não Se sou eu para julgar suas falhas ou suas missões A batalha é comigo aí você se arrasta Vem atacar o passinho O Vick tá lá na casa Tá ligado meu truta O bagulho é feio Não preciso te convencer Isso na entrevista de emprego Realmente, porque senão Ninguém aqui seria contratado Porque o rap é visto como algo marginalizado Mas, você entendeu nessa vivência Se bem que relação aos pretos Por nós ser branco A gente ia ter uma preferência Barulho pra essa batalha Não escutei família Barulho pra essa batalha Ordem de quem começou Pra quem terminou Barulho e mão pra cima Pra quem gostar Se manja o Pasquim Bar web Só pra confirmar Mãos pra Pasquim Vizu, Vizu Mãos pra Bar web Bar web Boa aposta Barulho e uma Pasquim aqui Barulho e uma Pasquim